Olá, estamos começando mais um programa preto e branco. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, vamos falar sobre um tema que interessa a Marília e região. Eu estou recebendo aqui o doutor Marcelo Forim. Doutor Marcelo, obrigado pelo convite de ser vindo aqui. Eu que agradeço, Paulo Martins, meu grande amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado o convite da gente para falar sobre as eleições da OAB, que é um assunto que interessa toda a sociedade de Marília. Antes de eu começar a falar, porque o assunto é sério, licença da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Marcelo, quantos anos eu te conheço? Vai para lá de 30 anos. Por que você está com o cabelo branco e tantas entradas assim? Eu quero saber, por que isso? É experiência. É grande experiência. Então eu não tenho experiência, né? Você tem experiência, mas você se cuidou. Eu não tenho experiência, né? O Marcelo, eu conheço ele há pelo menos uns 35, 40 anos, né Marcelo? Na época eu jogava a bola mal, agora só não joga, mas jogava a bola mal e o Marcelo jogava a bola bem. E o Marcelo, o doutor Marcelo Foligno é advogado e Marília, ele é candidato a presidente da OAB. Fala um pouquinho, OAB Marília, dá um raio-x para nós. Primeiro, gostaria de agradecer ao Paulo, né? Já falou a nossa história aqui. Não, não falei nada, só falei que você está velho e eu estou novo, só isso. E agradecer muito esse espaço, esse grande jornalista, é sempre importante a gente poder estar levando um pouquinho dessa informação ao OAB. O OAB Marília é uma grande instituição, ela tem berço constitucional, onde toda a classe advocatícia, todos os advogados, eles têm como principal luta a garantia dos direitos fundamentais do cidadão, do marilhense, do nacional. Me conta um pouquinho para o pessoal que não conhece a OAB, qual o tamanho da OAB hoje? O número de inscritos? O número de inscritos, como é que funciona aqui em Marília? Explica para o pessoal poder entender a OAB antes de a gente falar da eleição. Porque tem gente que fala OAB, OAB, vê no Jornal Nacional, OAB, vê no Jornal Regional, vê na Folha de São Paulo, mas eu quero saber, aqui em Marília, como é que funciona, onde está a sede, tudo? Nós vamos falar do universo da cidade de Marília, 31ª subseção. Qual é a subseção? Repita. 31ª subseção também engloba Veracruz, Marília, Veracruz. É em torno de 2.260 advogados inscritos, e em torno de 1.500 para essa próxima eleição estarão aptos para poder votar. A eleição vai acontecer que dia? Dia 18 de novembro de 2015, das 9h às 17h, na sede da Casa do Advogado, na Gonçalves Dias. Então vamos lá, essa é a sede da OAB aqui ou não? Sede da OAB, prédio próprio, mantido pelas mensalidades dos advogados. E o que é que faz a OAB hoje? Como é que está a situação? O que ela faz? Qual é o dia a dia dela hoje? O universo marilhense. Principalmente as prerrogativas do advogado. O advogado é aquele... Vamos traduzir, pessoal que está em casa. As prerrogativas do advogado. Não, vamos falar. O que ela faz? Arroz com feijão. Ela defende o advogado quando ele está dentro da trincheira, vamos dizer assim, no dia a dia. Agora eu gostei, mas agora você falou bonito. Vamos falar o verbo mesmo. Então, na lida diária do foro, do processo, sempre há embate, por exemplo, com a parte contrária, com o promotor, com o procurador, com o defensor. O advogado é aquele que está falando no lugar do cliente. É o que está levando a defesa, é o que está tentando convencer um juiz, é o que vai produzir a prova. E nem sempre, Paulo, as autoridades veem isso como uma coisa graciosa. Porque, às vezes, e a gente tem visto isso muito no panorama nacional, estadual, a mistura da imagem do advogado com a imagem do cliente. O Brasil, a gente sabe, está passando por uma crise institucional muito séria. Então, o primeiro que leva a mensagem do cliente é o advogado. É ele que está lá no dia a dia, ele que está fazendo a defesa, ele está produzindo a... E, óbvio, em termos de instituição hoje, Marília, por exemplo, eu me lembro, porque eu fiz direito, três anos, depois eu resolvi que não era a minha praia. Eu falei, no máximo, eu ia fazer júri, porque eu gosto de falar, no máximo, eu ia fazer júri. E eu me lembro que o, hoje, advogado doutor Lauro, ele trabalhava na OAB, ele recortava quando saiam os editais, as coisas. Então, essa infraestrutura, o que é que mudou nesses anos todos, em termos de, com a digitalização, com essa informatização dos fóruns, etc. O que é que mudou da OAB? Bastante, bastante. Plano de saúde, o que mudou? Bastante. Previdência? O mundo mudou. E não seria diferente com a OAB. A OAB tem que defender esses advogados. É ela que tem que levar toda essa prestação de serviço da maneira mais simples e mais eficiente para o advogado. Você deu um exemplo, o recorte do jornal. Diário oficial, publicava lá audiência no dia tal, compareça com as suas testemunhas. O Lauro, por exemplo, ele fazia o recorte. Um abraço, um abraço para o doutor Lauro, porque ele fala que ele não manda abraço. Estou mandando um abraço para você, doutor Lauro. Eu também quero mandar meu abraço a ele. Ele fazia o recorte e para cada advogado da comarca, da cidade, ele encaminhava pelo correio. E dali começava a correr o prazo. Foi se modernizando. Hoje não existe mais o diário oficial. Hoje é o diário da justiça eletrônico. A UAB presta um serviço diferenciado para todo advogado que está inscrito e está em dia com as mensalidades, Paulo. Ele recebe lá no seu e-mail toda a publicação dos processos que ele tem. É por ali que ele faz a contagem de prazo, é por ali que ele apresenta as defesas, é por ali que ele vai indicar o nome da testemunha, é por ali que ele vai indicar uma perícia. É por esses caminhos. Isso se atrela também a esse novo momento que a justiça brasileira, não só Marília, não só o estado de São Paulo, mas como no Brasil um todo, passa pela eletronização dos processos. Acabou o processo de papel. De hoje em diante, tudo é eletrônico. O advogado tem o... Digitalizado, exatamente. O advogado, ele aumentou o serviço dele, porque hoje ele tem que fazer a distribuição, ele tem que tomar muito cuidado. Se não é indeferida a petição dele, às vezes ele perde o prazo. Me tira uma dúvida, que outro dia eu vendo uma matéria, um advogado, não sei se foi TV Justiça, TV... Me tira uma dessas TVs aí no cabo e hoje o advogado é obrigado a ficar com a documentação no escritório, não vai mais no fórum, isso? Não, a documentação é exatamente isso, Paulo. Ele digitaliza... Explica naquela Câmara, na Câmara 2, por favor, como é que é. Por exemplo assim, eu vou dar uma coisa simples, um protesto de um cheque, um cheque... Eu recebi um cheque sem fundo, vou lá para você cobrar esse cheque. O cheque não vai, antigamente tinha que o processo, era isso? Como funcionava antigamente? O advogado preparava a petição inicial, imprimia na impressora, assinava, juntava a procuração, colhia a assinatura do cliente, ele também anexava o original do cheque, encaminhava para o juiz o pedido. O juiz analisava e dava encaminhamento no processo. Hoje já não é mais assim. Hoje a impressão, ela é pelo PDF, né? Ela é uma petição eletrônica. O advogado, ele colhe a assinatura ainda na procuração, digitaliza isso, converte em arquivos PDF toda a documentação. E o documento, o cheque, por exemplo, fica com quem agora? Ele encaminha essa petição digitalizada, aí fica de combinar com o cliente. Ou fica no escritório, no arquivo do cliente, ou ele devolve para o cliente. Eu tenho o costume de deixar no escritório, porque... Quer dizer, não vai mais nada para o fórum? Papel não vai mais. Não vai mais? Não vai mais. Bom saber isso aí. Eu tenho o costume de deixar no escritório, porque às vezes a parte pode arguir lá, do outro lado, a falsificação, alguma coisa. Não, de prontamente a gente já apresenta para o juiz e já sana a dúvida, né? Então é mais prático que se deixe no escritório. Isso é o meu costume. E hoje a OAB de Marília conta que... Qual a parte administrativa dela? Tem funcionários que fazem o que hoje? Marília aqui tem algumas comissões, né? Muitas foram desativadas, algumas funcionando precariamente. Mas dê alguns exemplos para a gente. Aqui em Marília foi instalada uma das grandes comissões que tem aqui, chamada o Tribunal de Ética e Disciplina. É a vigésima segunda turma, onde julga aquela reclamação de você, do cliente, daquele que está se sentindo prejudicado pelo advogado que ele contratou. Às vezes a apropriação do dinheiro do cliente, uma perda de prazo e tem um estatuto que é a lei do advogado e prevê lá várias sanções, várias condutas antiéticas. E é nessa comissão que a parte apresenta a sua reclamação, ela vai ser... E lá você tem o quê? Tem secretária? Tem secretária, tem computador, tem instalação no prédio. É uma... O advogado que vem de fora também usa o OAB daqui. Essa comissão, ela ajuda... Não, 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 não é a comissão que eu estou dizendo. Essa estrutura que tem. Essa estrutura... Não é só para a comissão, mas também é para auxiliar advogados de todo o Brasil. Isso, agora você está falando de sala de advogados nos fóruns. No fóruns. Nas delegacias. Na casa da advogada, só para a Marília. Só para a gente entender. Ah. Cada fórum, fórum trabalhista, fórum estadual, fórum... Tem a sala do advogado. Tem a sala do advogado. É mantida pela 31ª subsessão. Na delegacia da Polícia Federal, na delegacia... Tudo é OAB, então? OAB que é cedido o espaço através do convênio. Mas quem administra? E nós, a OAB Marília... Que administra. Que administra. Como você... Café, máquina, computador, papel... Xerox. Xerox. Xerox é pago, valor módico, bem... Mas está lá, mas está lá. Exatamente. Nós estamos conversando aqui com o doutor Marcelo Forim. Marcelo vai estar falando um pouco da OAB, antes da gente falar das eleições. E no segundo bloco ele vai falar das eleições que vão acontecer no dia 18 de novembro, é isso? Aqui em Marília. Subsessão Marília, que envolve Marília e Veracruz. Qual é a sua chapa, Marcelo? Chapa 2, OAB de todos. Chapa 2, OAB de todos. Quantas chapas tem nessa eleição? São duas chapas em Marília. E tem a chapa 1. Olha, a gente é democrático, está aberto. O pessoal da chapa 1, se quiser entrar em contato com a gente também, estamos abertos para colocar, para vir aqui no programa, colocar suas ideias e debater com a gente aqui. E mostrar ao marilhense qual é a ideia da campanha. A gente vai fazer um pequeno intervalo e o programa Preto e Branco volta já já. Falando sobre eleições da OAB em Marília. Descansar, viver momentos inesquecíveis e transformar sua casa em um verdadeiro paraíso. Isso é possível com planejamento e consultoria especializada. É assim que a equipe da Casa Sol Decor vai receber você. Venha e veja suas inspirações serem transformadas em uma linda e confortável realidade. Casa Sol Decor. Em sintonia perfeita com o que vai te fazer feliz. Pensou em serviços, pensou em limpeza, pra sua casa ou escritório, sua loja ou empresa. Planete Limpe, Planete Limpe. Limpeza comercial, pós-obra, diarista residencial, copeira, recepcionista, portaria, jardinagem e lavanderia. Aproveite o seu tempo, deixa a limpeza com a gente. Planete Limpe, Planete Limpe, apaixonados por limpeza. Especializada em comunicação visual, a Etiquetas Marília traz uma ampla variedade de produtos e serviços para atender a necessidade da sua empresa. Com profissionais altamente capacitados, a Etiquetas Marília oferece produtos como banners, camisetas, panfletos, brindes personalizados, gráficos, adesivos em geral, entre outros serviços. A Etiquetas Marília também é fabricante da linha Cobra Motoparts. Faça um orçamento e conheça nossas formas facilitadas de pagamento. Etiquetas Marília, a qualidade que você merece. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã, a notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Assine 3411-5400. Assine 3411-5443. E aí Passine 3411-5453. Passina 3511-5463. Assine 3512-5463. Ok, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui no programa Preto e Branco, falando sobre eleições da OAB, da subseção de Marília. Estou recebendo o candidato pela Chapa 2, Dr. Marcelo Forim, a chapa para todos. Dr. Marcelo, vamos lá para a Câmara 2, aquela camerazinha lá. Qual é a sua proposta para os advogados de Marília? Bom, Paulo, nossas propostas são bem simples. A primeira coisa é buscar um resgate. Precisamos fazer um resgate nessa cidade. O primeiro resgate que a gente tem planejado diz respeito à valorização do advogado marilhense. É o que a gente estava conversando agora há pouco. Essa crise grave que estamos atravessando não pode respingar na gente. Nós não somos responsáveis por isso. Nós estamos defendendo a sociedade, cada um, cada célula dessa sociedade. É um direito constitucional milenar, não é só a nossa Constituição brasileira que prevê tudo isso. Então, nós não podemos ser confundidos com o cliente. Primeira coisa, nós queremos buscar esse resgate. Nós precisamos retornar a dignidade, a voz da advocacia. Não é só para uma diretoria, não é só para um nome, é para todos. E a nossa proposta também dentro dessas questões, Paulo, entendemos que uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos de união. Cada advogado, cada advogada marilhense precisa se unir. Nós precisamos falar uma voz só. Nós temos que defender a nossa classe. Nós precisamos levantar essa bandeira. Se não formos nós que defendamos essas situações, aí vai continuar essa situação indesejável. Doutor Marcelo Florin, na sua opinião, qual é o maior engano hoje, ou a maior, eu não diria o maior erro, porque erro é uma palavra pesada, da, dos advogados hoje. Qual o maior erro que eles podem estar cometendo e não estar percebendo dentro desse momento? Acredito que não seja erro, mas é que o mundo está mudando, Paulo. O mundo mudou. Hoje nós estamos vendo um individualismo muito grande e crescente, né? Essas redes sociais, a gente, não é crítica, nada. Ela é necessária, ela é o mundo atual, mas a gente vê um caminho individualista, né? O que, a nossa proposta é união. Nós precisamos unir. Nós precisamos pensar em coletividade. Qual a relação que deve ser da categoria com a sociedade marilhense? Ampla. Total. Nós precisamos voltar a ter uma opinião. Nós precisamos voltar a ter o respeito. Nós precisamos ser consultado ao AB quando alguma autoridade municipal for tomar uma decisão. Muitas decisões importantes, a OAB está de fora. A OAB, o papel dela é esse. Ela tem a sua função constitucional de orientação, de busca de prerrogativas, de busca de direitos fundamentais. É o básico, Paulo. O básico está desrespeitado. Então, uma sociedade cujo básico não está se respeitando, a coisa fica diferente. Por causa de tudo isso, Paulo. A gente vê muito individualismo, a gente vê muita essa situação. Nós queremos resgatar. Esse resgate é importante, é urgente e não pode ficar para amanhã. E você falou em resgate. Eu quero saber, e qual a função social hoje da OAB? Função social, Paulo? Ela tem várias suas suas. Mas eu quero saber alguma. Olha, tem um exemplo... O pessoal que está em casa poder entender. Tem um exemplo muito simples, Paulo, que está, assim, ao meu modo de ver, está abandonado. Qual é? Chama-se comissão OAB vai à escola. Paulo, civismo. É levar uma mensagem. Paulo, grande discussão hoje, maioridade penal. Paulo, grande discussão hoje, remédios para pessoas com deficiências graves, que não conseguem ter acesso ao SUS, não sabem o básico. Então, tinha essa comissão, há muito tempo que está desativada. Então, conscientizava a população. Não era só os alunos, não. De primeira, ensino fundamental, ensino médio. Não, mas trazer as mães, trazer os pais, trazer os diretores, fazer convênio com a Secretaria da Educação, fazer convênio com a Secretaria da Educação e levar essa mensagem. É o básico. E que jeito que nós estamos tentando fazer isso? A nossa proposta é valorizar o advogado marilhense. Nós não precisamos trazer nenhuma expressão nacional. Nós não precisamos trazer nenhuma expressão. Marília tem essas grandes expressões. E qual a relação hoje da OAB com a Faculdade de Direito? É nula. Está muito deficitária. Eu vejo isso. Nós queremos fazer convênio. Nós temos três universidades. Grandes universidades, Paulo, aqui em Marília. Olha, são 50 cursos que essas universidades têm. Paulo, para você ter uma ideia, nossa ideia é o seguinte. É reativar. Olha que coisa básica, simples. Nós queremos reativar o site da OAB Marília. Você é cidadão, você é advogado, qualquer um. Entra lá, OAB 31ª Subsessão, a última alimentação de informação é de 2011. Agora, uma classe que é tão pujante como uma advocacia marilhense, com informações de 2011, alguma coisa tem que ser mudada. E dentro dessas mudanças, dentro desse próprio site, nós gostaríamos, nossa chapa 2, a proposta nossa, é o seguinte. Vamos fazer convênio com a Univem, vamos fazer convênio com a Unesp, vamos fazer convênio com a Unimar e vamos trazer uma biblioteca digital. digitalizar documento, primeiro porque Marília não tem espaço orçamentário, não tem espaço físico para você fazer uma biblioteca. Mas advogado precisa de livro, advogado é todo dia estudo, 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 cada caso é um caso, cada caso tem a sua característica e todo dia o direito muda. Nós vemos a instabilidade da Câmara dos Deputados do Senado lá, que toda hora a nossa lei muda. Então, nós precisamos trazer para o advogado ferramentas. Então, isso, vamos fazer convênio com a Faculdade de Tecnologia da Informação. Isso, olha, a OAB precisa desse site funcionando. Mas você não acha que isso vai precisar de verba para isso? Não vai precisar de dinheiro? Não precisa de verba. Isso não precisa de verba. Vai precisar de mão de obra para isso? Precisa de mão de obra. Como que é essa mão de obra, Paulo? Estagiários. Desculpe, doutor Marcelo, mas as boas ideias, todo mundo tem, mas na hora de pôr a mão na massa, ninguém quer colocar. Mas vai ter, porque o próprio aluno dessa instituição de ensino, ela precisa contar tempo de estágio. Paulo, se tem uma OAB forte, se tem uma OAB que tem alguma significação dentro de uma sociedade, quem é que não vai querer fazer um estágio dentro da OAB? Eu qualifico a OAB como um dos, eu diria assim, uma das últimas trincheiras da sociedade. Num momento como crise, que nós vemos uma crise moral, institucional, uma crise ética. Sem dúvida. Eu acho, a OAB, como instituição, independente de quem quer que esteja lá, ela é uma das últimas trincheiras desta sociedade moderna. Ela pode garantir para a gente o respeito, ela pode garantir... É o que não. Mas eu fico preocupado, por outro lado, outro dia, vendo uma entrevista de um ex-conselheiro da OAB, não me lembro o nome dele agora, o senhor já é aposentado, ele falava assim, eu estou preocupado com os meus colegas. Por quê? Ele falou, porque eu já me aposentei, já fiz carreira, mas tem alguns advogados que entrando com o processo hoje, talvez não consigam receber, porque vão falecer antes, tal a demora dos processos, tal a lentidão da justiça, tal a prescrição dos prazos. E ele preocupado com a categoria, que se por... eu não entendo direito, mas eu estou... Se por um lado, existe uma série de recursos que você pode utilizar, por outro, você está deixando um monte da categoria, uma série de advogados, para receber demorando 10, 15, 20 anos. E como é que você mantém o famoso capital de giro para o escritório? É preocupante. Paulo, isso foi uma época em que você pode ver que existia esse individualismo que eu estou te falando. Se a classe não se unir, e não exigir, e não for atrás, e não peticionar, e não... Não precisa ser mal educado, não precisa você querer a pau e pedra a sua prestação judicial, a sentença. Precisa o respeito, precisa o diálogo entre essas autoridades, precisa restabelecer tudo isso. Nós precisamos dessa dignidade. E várias ferramentas também já estão à disposição. Não que eu estou defendendo as instituições, mas... O nosso tempo é curto, e graças a Deus, a entrevista, a gente pode colocar um pouco das ideias para a população poder ver e ouvir. Eu quero que você fale quais são os membros da sua chapa. Vamos lá. Bom, o presidente, Marcelo Forim, vice-presidente, Luiz Vieira Carlos Júnior, advogado também já há 20 e poucos anos na cidade, a secretária, a doutora Paula Mangialar do Catele de Maio. O nosso secretário adjunto é um jovem advogado, porque precisa também trazer uma mensagem para esses que chegam e estão aí precisando encaminhar a sua profissão, né? O Evandro dos Anjos e, como tesoureiro, o Alexandre Manhães. Entendemos que é uma... Essa é a chapa? Essa é a nossa chapa. Tem conselho? Tem mais alguma coisa ou não? Não. É uma diretoria para a 31ª subsessão, composta de cinco diretores. Assume em que data, caso vocês venham? Dia 1º de janeiro, de 2016. E vai até 31 de dezembro de 2018. 2018. Eu tenho 30 segundos para agradecer. Muito obrigado pela presença, está à disposição. Espero que a eleição corra bem, que tanto a chapa 1 quanto a chapa 2 utilizem uma forma democrática... Sim, sim. Nossa proposta é essa. Temos também canal aberto com as autoridades e nosso trabalho começa dia 1º. Ok. Muito obrigado, doutor Marcelo Forim. Falamos sobre eleições da OAB. O programa Preto e Branco fica por aqui. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí